Antes o líder carismático não distribui necessidade básica para a comunidade que bit like será e a sucubor pt, a atleta taekwondo será a presidente da atração, não vai atrair a comunidade. A fã em remata da atração, se não é o atleta, tem que manter a unidade, não vai fazer mal o que cria o grupo oing-oing, não vai estragar a estabilidade e a nação laranja. A fã em remata da atração, se não é o atleta, tem que manter a unidade, E trago e te croce Não vai Music1 Vamos lá, rã amigôs. Grupo não é o logo, rã amigô, rã dos ní-o, tá pã lla, tá? Táahn bua, tá concentrado. E vi minhaacey, za помощi e disculpainizi e, assim, o branco o que as damo Ghê, Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Além da atração do atleta taekwondo, Juventude Siramos apresenta poesia e título.